Hoje, iniciais aí de J.A.M. estão sendo vacinados, né, idosos acima de 85 anos e pessoas acamadas com mais de 60 anos de idade. Eu, inclusive, estou em um desses pontos de vacinação aqui na Escola Municipal Bárbara de Souza Moraes, que fica no Jardim Novo Mundo. E por aqui está tudo bem tranquilo, muito organizado, viu, Manu? O idoso que chega espera apenas poucos minutos aí para conseguir receber essa dose. Inclusive, eu converso agora com a Grécia Pessone, que é da área da saúde, da Secretaria de Saúde, diretora da Vigilância Epidemiológica. Grécia, explica para a gente, para reforçar, né, quem está sendo imunizado hoje, o que deve trazer para receber essa vacina. Bom dia. Bom dia, bom dia, Manuela. Bom dia a todos. Todos os idosos, a partir de 85 anos, né, hoje a gente está vacinando aqueles que têm as iniciais do nome começando por J até M. E aqueles que, de ontem, né, que não puderam vir, né, que estão ali na letra A até a letra L, que não puderam vir, podem comparecer hoje ainda. Então, são todos os idosos a partir de 85 anos e devem trazer uma cópia da identidade e do CPF e apresentar o comprovante de endereço. Mas se porventura ele não conseguiu essa cópia, né, em tempo oportuno, mesmo assim ele deve comparecer à vacinação. A cópia, mas documentos originais. Isso, documentos originais. A cópia é para ajudar, né? A cópia é para agilizar o atendimento dele, para que a gente não precise extrair todos aqueles dados, né, a gente ter, garantir um atendimento mais ágil ali para o idoso. Aqui é um ponto de vacinação para pedestres, viu, Manu? Apenas pedestres. O drive-thru, a gente já mostrou, está funcionando lá na área 1 da PUC e também no shopping Passeio das Águas. E a orientação é deixar os drive-thrus para quem tem aquela dificuldade de locomoção, né, Grécia? Isso mesmo. A gente pede que as pessoas que vão ao drive-thru sejam aquelas pessoas que têm mais dificuldade em descer do carro e caminhar em uma distância de até 5 metros, né? Então, todas as escolas estão preparadas para receber esses idosos. Se porventura comparecer à escola algum idoso que não consegue descer do carro, a equipe vai até o carro e faz essa vacinação no próprio carro. Não é um drive-thru nas escolas, mas a gente está preparado para atender essas excepcionalidades. E, assim, aqueles idosos que conseguem se deslocar, né, do carro até dentro da escola, até uma distância de 5 metros, que procurem as escolas, né? Como vocês podem ver, aqui está bem tranquilo, não tem fila nas escolas, né? Então, o atendimento dele vai ser muito mais rápido. Ontem atendeu a expectativa, esse número de 4.300 idosos com mais de 85 anos, mais 500 acamados aí. Está dentro da expectativa, os idosos estão aderindo à vacinação? Sim, os idosos estão aderindo, né? A gente percebeu ontem, foi um dia, assim, de muita alegria, né? Cada roxinha que chegava aqui, né, bem estampada, assim, de alegria mesmo em poder estar recebendo essa proteção. Então, a gente teve uma adesão muito boa, né? Alguns não puderam vir ontem, assim, por vários motivos, até questões de saúde, mas a gente aguarda esse pessoal que não pode vir ontem hoje ainda. E ontem, Manu, repercutiu bastante aí a questão, né, de uma idosa que foi receber essa vacina. E, infelizmente, a profissional ali teria colocado a agulha retirada sem aplicar a dose. Isso foi registrado, inclusive, pela filha dessa idosa, que teria acontecido aí em um dos drive-thrus, né? E a gente tem aí a entrevista, uma fala, né, dessa filha contando aí, explicando o que aconteceu. Vamos ouvir. Hoje eu levei minha mãe pra vacinar, mais ou menos umas 10 e meia da manhã, na área 1 da PUC. Na hora que minha mãe foi ser vacinada, eu desci do carro e falei pra enfermeira que eu ia fotografar a vacinação da minha mãe pra mostrar pros netos. Ela simplesmente enchiou a agulha na minha mãe e tirou, e ficou com a seringa pra cima. Eu peguei e falei, ó, mas foi muito rápido. Porque eu olho pra cima, o líquido estava todinho na seringa. Ela não injetou a vacina na minha mãe. Aí eu falei com ela, olha, o líquido tá todinho aí, você não vacinou a minha mãe. Ela disse, não, vacinei. Eu falei, o líquido está na vacina. Que ela olhou, ah, pediu desculpa, que ela que tinha esquecido de injetar, e foi e picou minha mãe, vacinou minha mãe novamente. E aí eu fiquei prestando atenção e não, e realmente aí ela vacinou da segunda vez. Que ela olhou, ah, pediu desculpa, que ela vacinou a minha mãe, vacinou 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 minha mãe, vac